Música Hoje, muitas coisas que a mídia apresenta como fato são influenciadas por emoção e opinião pessoal. Mas as testemunhas de Jeová são diferentes. Elas defendem a palavra de Deus, a Bíblia, como a fonte mais confiável da verdade. Jesus disse em João 17,17 As publicações das testemunhas de Jeová falam sobre uma grande variedade de assuntos. Esses assuntos são muito bem pesquisados pelo setor de pesquisa do departamento de redação que usa métodos de pesquisa parecidos com os dos escritores Lucas e Jeremias, que usavam fontes confiáveis. Não queremos só saber o que alguém disse ou o que acredita sobre certo assunto. Se a fonte que encontramos favorece um lado ou outro, por exemplo, não dá para confiar nela. Procuramos algo imparcial. Nós pesquisamos desde história, ciência e geografia, até flora, fauna e astronomia. Antes mesmo de o texto ser escrito, nós fornecemos a pesquisa para o projeto e o acompanhamos até o final, para ter certeza de que tudo o que é dito e mostrado se baseia em fatos e foi bem pesquisado. No final, o leitor só vai ver ou ler uma pequena parcela de tudo o que pesquisamos. Por exemplo, no artigo de uma página sobre a lontra, talvez tenha até 12 referências para apoiar cada frase. Parece bem simples. A altura do Monte Branco. Descobrimos uma fonte que dizia que era 4.807 metros, mas outra dizia 4.810, e ainda uma terceira fonte dizia 4.808. Então, qual é o certo? Nesse caso, tivemos que consultar o Instituto Nacional de Informações Geográficas e Florestais da França. Uma das nossas principais ferramentas de pesquisa é a nossa própria biblioteca. Temos uns 65 mil livros e outros materiais de pesquisa. Se estamos pesquisando alguma coisa sobre história antiga ou arqueologia, podemos consultar uma enciclopédia especializada, como uma enciclopédia de descobertas arqueológicas, por exemplo. Os sites dos museus geralmente têm fotos do que eles têm nos museus. Nós podemos enviar essas fotos às equipes de produção e dizer, esse é um bom exemplo de uma lâmpada do primeiro século. Coisas que achamos autênticas, só porque são bem conhecidas, podem não ser totalmente exatas. As citações precisam ser verificadas. Queremos encontrar a fonte original daquela citação. Isso é uma coisa. Também levamos em conta o contexto para usar as citações do modo certo. Quando Gandhi e Lord Irving se encontraram, Gandhi disse, quando seu país e o meu se reunirem baseados nos ensinos de Cristo no Sermão do Monte, teremos solucionado os problemas dos nossos países e do mundo inteiro. Nós pesquisamos isso. Ninguém pôde confirmar que esses homens se encontraram. A citação é boa. Isso não quer dizer que ele nunca falou sobre Jesus ou o Sermão do Monte, mas essa citação não podíamos mais usar. Então, algumas pesquisas que fazemos exigem muito tempo, muito esforço. Às vezes nós não encontramos o que esperamos encontrar. Mas é muito bom saber que estamos ajudando a produzir informações que são exatas e que nossos leitores podem confiar. Informações confiáveis ajudam as pessoas a tomar boas decisões. Qualquer pessoa que lê nossas revistas e assiste aos nossos vídeos pode confiar que foram bem pesquisados. São fatos mesmo. Essa é a verdade. Então, quando você lê as publicações das testemunhas de Jeová, impressas ou no site JW.org, pode confiar que elas foram bem pesquisadas e são exatas. Por quê? Porque as testemunhas de Jeová são pessoas que amam e respeitam a verdade. E aí Legenda Adriana Zanotto